Fala aí galera do nosso canal, beleza? Hoje na data de 28 de novembro de 2020 A gente tá indo agora fazer o nosso primeiro show depois dessa epidemia Vai ser no Rancho Alegre Estamos começando o final dessa pandemia aí, né? Começando um show já no final do ano, né? E hoje a gente vai fazer lá no Rancho Alegre E amanhã a gente vai fazer lá no Geração Um abraço aí todo mundo Se inscreva no canal Fica por dentro aí que tem muita coisa boa por rir, beleza? Um abraço do pisadão Chama na bota Só no pisinho Cadê meu povo do Piauí? Cadê a moçada do Piauí? Eita porra animada Eu tô de Piauí esse gol aí Chuta, chuta Cadê a moçada do Piauí? Tô com vontade de voltar pra casa Cidade grande é tua ilusão Saudade, saudade do Piauí Oh, saudade Tô com vontade do Piauí Tô com vontade de voltar para a casa Tô com vontade de voltar pra casa